Poucos veículos na história foram marcantes como o Land Rover Defender, um superclássico em inglês, produzido ininterruptamente por quase sete décadas. Foi montado também no Brasil por alguns anos, deixando uma multidão de fãs. Os primeiros Land Rover Defender, modelos 90, 110 e 130, começaram a ser montados no Brasil em 1997, incluindo versões SW e picapes, mas a história deste 4x4 raiz já havia começado há meio século, com o Land Rover Série 1, em 1948. O projeto do veículo Land Rover original foi iniciado em 1947 pelo design-chefe da Rover Company, marca inglesa de carro de luxo. O primeiro protótipo de Land Rover, depois apelidado de Centre Steer, foi construído sobre chassis e eixos de um jipe. Do projeto nascia então o avô Land Rover, em 1948, projetado inicialmente para uso na agricultura. Curiosamente, contava com carroceria em alumínio, devido à falta de aço no pós-guerra. Inclusive, as primeiras unidades do Land Rover Série 1 sairiam da linha de montagem com carroceria pintada nos mais variados tons de verde militar. Única tinta disponível no pós-guerra, como parte dos materiais que restavam da fabricação de aviões de guerra. Oferecido inicialmente em configuração única, com motor 1.6 a gasolina de aproximadamente 50 cv, câmbio manual de 4 marchas e tração 4x4. Em seguida, receberia uma série de novidades, como entre-eixos mais longo e versão picape. A segunda geração, Land Rover Série 2, surgiu em 58, com janelas laterais em formato mais curvo e também um teto ligeiramente mais arredondado. Havia versão para levar até 12 pessoas, muito popular na época. Os motores também tiveram melhoras, para potências de 72 cv e uma versão 2 litros diesel e uma 2.6 6 cilindros a gasolina. Em 71, chegava o Land Rover Série 3, que trazia um pouco mais de modernidade para a gana do jipe rústico da marca britânica, considerado uma das gerações mais populares da linha de jipes da Land Rover, visto que 440 mil exemplares foram construídos entre os anos de 71 e 85. Naquela época, a Land Rover anunciou também a chegada do modelo Range Rover. Como se fosse a quarta geração, ao invés de lançar o Land Rover Série 4, a marca anunciou a chegada dos Land Rover 90 e dos 110, no final de 1983. Esses números representavam a distância entre eixos em polegadas. Além dos motores da série anterior, passavam a utilizar outros, inclusive um 3.5 V8 de 115 cv. Essa linha contaria também com os modelos Land Rover 127, com entre-eixos ainda mais amplo. No final de 1990, a marca lançou o novo Land Rover Defender, que se tratava de uma versão mais atual dos modelos antigos, mas agora com um nome original que eu acompanharia pelos anos seguintes. Enquanto todas essas gerações existiam no exterior, a marca por algumas ocasiões tentou ingressar no mercado brasileiro. A primeira vez foi em 1957, chegando a produzir algumas unidades. Depois, duas outras tentativas ocorreram. Em 67, como parte do processo de reestruturação da Fábrica Nacional de Motores, também sem sucesso, e a segunda tentativa ocorreria no início dos anos 90. Em tentativa de parceria com a brasileira Engesa, proposta que também foi abandonada, pois a Engesa optou por desenvolver um projeto próprio, que resultaria no Jeep EE-4. Apenas ao final de 1997, foi escolhido o local para a produção dos Land Rover no Brasil, as instalações da antiga Car Manguia, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Foi de lá que sairiam, em julho do ano seguinte, os primeiros Defender 110, nas versões Picape e Station Wagon, com distância entre eixos de 110 polegadas e capacidade de 1 tonelada de carga. Apresentava pequeno índice de nacionalização de 24%, correspondente principalmente ao motor turbodiesel Maxion. Até os vidros planos eram importados. No ano seguinte, 99, foi lançada a versão curta Defender 90. O veículo tinha carroceria de alumínio, 3 ou 5 portas, e 5 ou 9 lugares, 3,88 ou 4,59 metros de comprimento. O motor dianteiro Maxion turbodiesel com intercooler, 4 cilindros em linha, de 2,5 litros e 115 cavalos. A tração 4x4 permanente, com caixa manual de 5 marchas com reduzida. Diferencial central com bloqueio, direção hidráulica, suspensão com eixos rígidos e molas helicoidais nas 4 rodas e freios a disco assistido nas 4 rodas. A linha foi completada com um Defender 130, de 1,4 tonelada de capacidade, apresentado apenas na versão Picape Cabine Dupla. Ao todo, foram sete os modelos aqui montados. 90 Soft Top, com capota de lona, SW e CSW, Station Wagon e Culture Station Wagon, versão mais luxuosa, com ar-condicionado, vidros curvos no teto, pintura metálica, rodas de liga e melhor acabamento interno. O 110 SW, CSW e Picape HCPU, além do 130 cabine dupla. Sua fama foi naturalmente confirmada no Brasil, o que não garantiu, contudo, que se tornasse sucesso de mercado, dado ao seu preço, excessivamente elevado diante da concorrência. E, num círculo vicioso, a demanda reduzida implicava em baixa produção, o que inibia maiores esforços na elevação do conteúdo nacional e da redução do preço. Com capacidade instalada para 5 mil unidades mensais, a produção média mal chegava a mil. Com isso, quatro anos após a iniciativa de fabricação nacional, a marca dispunha de apenas 18 revendas autorizadas no país. Em março do ano 2000, a BMW se desfez do controle da Rover. As divisões de automóveis e utilitários foram desmembradas, sendo a Land Rover adquirida pela Ford norte-americana. No Brasil, a empresa buscou melhorar as vendas. Alguns itens de sofisticação e conforto foram inseridos, como contagiros, travas e vidros elétricos, tapetes, estofamentos de couro, entre outros. O índice de nacionalização foi sendo lentamente incrementado, porém nunca chegou a ultrapassar 48%. Foi priorizado também o atendimento a frotistas e abrindo mercado para exportação. Entre 2002 e 2005, cerca de 750 jips nas várias versões foram vendidos para as forças armadas, alguns transformados em veículos especializados. Nada disso foi suficiente, no entanto, para reverter a queda de demanda. Em outubro de 2005, com pouco mais de 6 mil veículos entregues, a Ford comunicou o encerramento das operações brasileiras da Land Rover como fabricante. Em novembro, o último Defender deixou a linha de montagem em São Bernardo do Campo. A marca retornaria ao Brasil em meados de 2011, com outros modelos contemporâneos. A última atualização do Defender no mundo foi em 2012, quando o motor 2.4 deu lugar a um 2.2 a diesel, também com 125 cavalos. A mudança enquadrou o modelo nas normas Euro 5 antipoluição. O último Defender saiu da fábrica inglesa em janeiro de 2016. O Land Rover Defender nunca deixou de ter seus seguidores fiéis, e ainda se mantém como a melhor tradução de veículo 4x4 de uso geral do planeta. Com grande participação nos mercados civis e militares e no cinema em geral. Com grande participação nos mercados civis e militares. Com grande participação nos mercados civis e militares.